Gente, há um tempo aí, né, que o pessoal do Zezé, da família Camargo, já anda preocupado com o Zezé, né? Porque é cada um que ele vem fazendo, um atrás da outra, né? Tá precisando, sinceramente, de levar ele no médico, porque as coisas não andam bem pro lado do Zezé, não, né? Porque o Zezé, ele, fazendo as coisas, como que fica com a quinga dessa, tudo do jeito que ela faz, né? Ela faz tudo que ela quer, né? Se ele falar, ela quebra o celular, arruma a mala pra ir embora, né? Então, ele não tá tendo autoridade sobre ele mesmo, né? Se essa família aí não der um jeito de olhar por ele, né, de tá de olho, ele vai se fuder com essa amante. Amante nunca foi, gente, flor que se cheire. Amante, eu vou te falar, não é brincadeira não, viu? Elas acabam com a família, elas acabam com o homem, tá? E depois, sai rindo, né, de tudo que fez. E é aí que eles vão amolar a família, né? Enquanto tá com a amante, ela se sente, né, o rei. Depois que leva o carão delas, perde as coisas, aí vem todo humilde pra cima da família, né, gente? Então, esse negócio de amante aí, ó, o Zezé já tem muito tempo que ele gosta de trair as pessoas que tá com ele. Ela já foi chifrada. O bobo daquele que falar que não. O que que é isso? Ai, nunca traiu a amante. Não? Quem falou isso? Lógico que ele já traiu a amante. Isso foi só uma vez, não. Milhares de vezes. Ele trai qualquer um. Não tem mulher pra ele boa, não, nesse mundo, não. Toda mulher pra ele ele trai, fala mal, né? Ele já falou mal da quenga pra nós mesmos, né? E ela obriga ele, né, em malhar todo dia de manhã. Ele diz que a madrugada pra ele é de manhã cedo. Porque como ele não dorme à noite, aí ele tem a madrugada, a parte da manhã, pra ele dormir. Não, mas ela não deixa. Ela manda ele ir pra academia. Porque ela não vai querer cuidar de velho doente. O negócio dela é esse, né, gente? Ela pensa assim, eu não vou ficar cuidando de velho doente aí, né? Então, é isso que ela pensa. É por isso que ela manda ele se cuidar. Tem que cuidar. Porque ela não vai perder, né, o tempo dela olhando velho. Que aí já é a hora que joga pra família, né? E esse negócio de traição da família aí, isso vem de berço mesmo, né? Vem de berço mesmo. Mas, eu nunca tinha, não estou a par desse negócio aí da traição dele lá, não. Disso aí eu não sei. Mas que vem de berço, vem, né? Aprendeu com quem, né? Os filhos aprendem tudo que o pai e a mãe fazem, né, gente? Ele aprende a fazer aquilo e depois faz igual, né? Então, essa família, gente, essa família tá acabando. Não sei se vocês estão percebendo, tá? Não é mais aquela família, né? Bem falada. Desde a vez que o Zezé arrumou essa amante do cabaré e do centro espírita, ele acabou com a vida dele, né? Os filhos também. Porque o menino lá não aparece mais, o tal do Igor, né? Ele já não aparecia, agora não aparece mesmo, né? Camila só anda chorando, remoendo, porque tá longe da mãe. Mãe no exterior e Camila no Brasil, né? E não tem como de tá se vendo, porque é muito longe, né? E a outra partiu. A outra fez igual o Zezé. Foi pro mesmo caminho dele. Arrumou, virou amante também, né? Virou amante por um bom tempo. Que tava com o Marcos e com o Dado ao mesmo tempo, né? Era amante. Aí, agora, largou o tal do Marcos pra poder ficar com o cabeludinho dela lá, né? Viver com ele lá na mata, lá, né? Na mata atlântica lá, onde que ela for, né? O Dado é uma pessoa que é vegano, né? Não gosta de nada que tem leite, carne, essas coisas, tudo, né? Então, ele falou pra ela parar de comer carne também, pois ela é igual a ele. Mas ela ficou tão feia, gente, né? Ficou tão feia. Ela, se ela não der um jeito, der um jeito de comer umas comidas boas que sustentam, né? Ela fica até doente, gente. Fica até doente. O Zezé envolvido com amante não tá vendo isso, não, né? O Zezé tá tão envolvido com amante, com macumba, que ele não tá vendo essa Vanessa que ela tá virando, não, gente. A menina agora tá um palito. Tá um palito. Um palito de unha mesmo. Bem magricelinha, viu? Tem que olhar pra essa menina, não é dar alimia, né? De alguma coisa assim, né? Palhaçada. Negócio de ser vegano. Deus deixou a gente pra gente comer esses bichos que matam, né? Mas, já que ela quer ser vegana, o problema é dela. Quem que não come carne, o problema é deles. Só sei que eu como, porque a gente fica tirando tudo. Não pode comer açúcar, não pode comer trigo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer outro. Aí, desse jeito, a gente morre de pressa, né? Porque a gente não pode comer nada, né? O café tem que ser amargo, o bolo tem que ser amargo. Não pode ter trigo, né? É só cuscuz mesmo, cozido na água e pronto. Aí, ninguém aguenta. Aí, eu vou te falar. Aí, é pular o cordinho de muleta, né? Então, eu vou te falar.